Fala que eu já não tô mais dividido Só tomei o que de saco cheiro Em ter que fingir que a gente não passa de amigos Fala que ela tá no lugar errado Que eu já fui 100% maluco Mas hoje eu sou um maluco tão apaixonado Fala que eu ando morrendo de frio Fui sentir o calor do seu corpo E agora tô louco tentando aquecer no vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Perguntar por mim Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente, quente, coelho e do lado E eu congelado, gelado, gelado aqui Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente, quente, coelho e do lado E eu congelado aqui, gelado Fala que eu já não tô mais dividido Só tomei o rir de saco cheio E ter que fingir que a gente não passa de amigos Fala que ela tá no lugar errado Que eu já fui 100% maluco Mas hoje eu sou um maluco tão apaixonado Fala que eu ando morrendo de frio Fui sentir o calor do seu corpo E agora tô louco tentando aquecer no vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Perguntar por mim Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente, quente, coelho e do lado E eu congelado, gelado, gelado aqui Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente, quente, coelho e do lado E eu congelado, gelado, gelado